Como criar uma meta no Analytics para o botão de WhatsApp TRD Station? Bom, o que acontece com esse botão aqui? Para ele ser um formulário, quando você clica em iniciar conversa sem preencher o formulário, ele não é uma meta finalizada, não foi um formulário concluído, porque você não preencheu o formulário. Então, ele só vira uma meta quando a pessoa preenche esse formulário. Quando dentro do Analytics a gente faz uma meta de clique no botão iniciar conversa, você corre o risco do seu Analytics mostrar como uma meta ou do seu Google Ads cadastrar uma conversão sem que de fato tenha acontecido uma conversão, porque a pessoa apenas clicou no botão iniciar conversa, mas ela não finalizou o cadastro. Até o momento, a RD não criou uma forma mais fácil de fazer esse evento aqui. O que nós, da Notopo, fazemos? Dentro do gerenciador de tags, nós iremos precisar criar um conjunto de acionadores. Quais seriam esses acionadores? Eles estão bem aqui, são três acionadores. Um, click test, que seria o ID, que começa com ID traço texto encontrado, que seria aqui. Vamos lá. Quando você clica no nome, aqui na camada de dados, nas variáveis, você vai encontrar o ID. o ID, RD texto. Primeiro acionador feito, então. Você vai lá. Novo. Coloca o nome. No caso, RD texto. Acionadores. Cadê? Clique todos os elementos, alguns cliques, e aqui você vai trocar para Clique ID. Clique ID. Contém. E vai copiar essa informação aqui. Basta salvar. É importante, quando vocês criarem o acionador, aqui em cima, deixar do que se trata, porque vocês vão criar três acionadores. Então, é mais para não confundir. Ok. O próximo vai ser o Clique Phone. Como é que a gente encontra ele? Vai lá no seu site, e coloca um clique sobre o telefone. Ele vai encontrar aqui, ó. Clique fone. Porque são mensagens obrigatórias, ok? Então, a pessoa vai ser obrigada a clicar no telefone em um desses quadrantes aqui. Mesma coisa, cria um acionador de RD, o AdSone. E por último, um outro acionador que você vai criar, é o de botão do RD. Cadê ele? Aqui, ó. Aí sim, nós iremos criar um acionador de clique no botão Iniciar Conversa. Ele já encontrou a minha meta, tá vendo? Aqui, ó. Último clique, clique ID, e vou copiar essa informação aqui, apenas o que está dentro das aspas, e colar no meu acionador. Feito isso, eu vou criar um outro acionador, que seria o meu trigger. Cadê ele? Aqui, ó. Chamado WhatsRD Group. Então, eu crio um grupo de acionadores. Onde esse acionador aqui, ele só vai disparar, ele só vai ser acionado, quando ocorrer essas três condições aqui. Ou seja, um clique no botão de Iniciar Conversa, um clique no botão de texto, e um clique no telefone. Caso a pessoa clique no telefone e não clique no nome, e já clique direto em Enviar Conversa, o acionador não vai dar certo. Ela precisa clicar nos três. E aí sim, ela consegue iniciar a conversa e marcar como uma meta. Todas as condições. Após isso, eu crio a minha tag. Visto que eu já criei os meus três acionadores. A minha tag está aqui, ó. WhatsRD. Que seria o meu evento. Então, eu crio o evento, né, Google Analytics, que é o tipo de tag, porque eu quero mandar essa meta aqui lá para o meu Google. Tipo de acompanhamento, evento, categoria, Whats, ação, clique. E aqui você vai colocar qual é o Google Analytics que você está usando. Acionamento, que é essa parte importante. Aquele grupo de acionadores que você fez. Antes de passar essa meta para o Analytics, você vai clicar em visualizar, entrar no seu site, fazer o procedimento, aqui igual que a gente fez, colocar nome, e-mail, iniciar conversa, e verificar se esse trigger group aqui vai aparecer. Se ele aparecer, sua meta está funcionando. Significa que você cadastrou direitinho. Olha aqui, ó. Tags encontradas. WhatsRD. Feito isso, é só você jogar aqui para o Analytics. em metas. Você, no caso, vai colocar como evento, o nome da meta. Escolhe um nome. E aqui é necessário colocar igual ao que você fez dentro do GTM. Categoria, o mesmo nome. Ação, o mesmo nome. Após cadastrar a meta dentro do seu Analytics, basta ir acompanhando os relatórios do RD Station e os relatórios do Analytics. Se eles estão de acordo com as metas que você criou no WhatsApp. Tem seis meses, mais ou menos, que a gente fez a meta dessa forma. E ela tem dado certo. O que aparece na RD Station também tem aparecido no Google Analytics. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, ou caso não estejam conseguindo realizar a meta dessa forma, é só deixar o comentário aqui embaixo. Muito obrigada.